Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae. Hoje vocês vão perceber que nós estamos aqui num formato completamente diferente, não podemos mais fazer no estúdio por questões de restrições mesmo, de isolamento social. Mas está cada um da sua casa e vamos fazer o melhor para que tudo ocorra bem e a gente possa tocar essa segunda semana da série Seu Negócio em Tempo de Coronavírus. O tema de hoje, beleza, sabemos que é muito esperado por todos vocês. Vão deixando suas perguntas, que eu já vou apresentar aqui quem está conosco. De Brasília, Andresa Torres, coordenadora nacional de Beleza do Sebrae. Bem-vinda, Andresa. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer participar desse bate-papo. Vamos lá, vamos perguntando e a gente vai aqui respondendo o que a gente precisa para passar esse momento. Isso aí, vai dar tudo certo. Chamo também a Maísa Blumenfeld-Dorato. Maísa, coordenadora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Poder compartilhar um momento difícil para todos nós, mas que juntos a gente vai, com certeza, ver lados que a gente consegue melhorar o nosso segmento de beleza. Muito bom, gente. Já vou de antemão pedir desculpa por qualquer problema técnico, cada um de suas casas tentando fazer aqui o melhor. E eu queria também apresentar o Emerson Neves, que é o nosso consultor jurídico aqui do Sebrae de São Paulo, que ele vai participar não aqui no vídeo, mas nas interações. Se vocês tiverem dúvidas trabalhistas com relação a impostos, ele vai ficar de plantão durante toda a live e até depois dela para ajudar nessas questões também. Então, façam seus comentários, já estou vendo aqui que tem muita gente entrando aqui na live e eu já vou logo, logo começar com as perguntas. Mas queria abrir, dizer também que nós temos uma cartilha, tá? Aí no link vai aparecer a cartilha para que vocês baixem o conteúdo e possam absorver essas dicas e mais dicas que o Sebrae tem para o setor de beleza para a gente enfrentar esse momento difícil. Queria falar com a Andresa, Andresa, que você pudesse explicar para a gente, pouca gente sabe, mas o Sebrae tem um papel muito importante de numa hora como essa e até em momentos fora de crise, né? De articulações com os sindicatos, com as associações, com as entidades que estão, que são apoiadoras e reúnem todos os segmentos e o de beleza não é diferente. Queria saber o que tem sido conversado entre vocês, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Marcele, é verdade isso? Pouca gente conhece, né? É bom a gente começar a live já, dando essa informação para os nossos colegas aí de beleza. Nós temos falado com as associações, principalmente a Associação Brasileira de Salões de Beleza, o Probeleza, vários sindicatos no Brasil inteiro, sobre esse momento que nós estamos passando, da crise Covid-19, muito novo para todos nós, né? Mas tentando, com conversas diárias, chegar aí a pontos comuns que atendam as necessidades, tanto dos salões, quanto dos profissionais de beleza. Neste momento, agora, reunimos uma lista de pedidos que o SEBRAE leva ao governo assim que estiver completo, acredito que ainda hoje. Já com o governo, também temos tido interações frequentes, levando esses treinos, esses pedidos das entidades que representam a beleza, e também o movimento, fazendo com que o governo coloque os olhos, coloque a atenção em cada segmento, com a sua especificidade, com as suas necessidades, e assim também promovendo esse apoio que não é muito visível, né? Que não está ali no nosso balcão de atendimento, no call center, mas que também é bastante importante. Deixa eu aproveitar e falar sobre o atendimento, né? Que, chamar a Maísa para trazer para a gente essa informação, o SEBRAE segue fechado, boa parte do Brasil, aqui em São Paulo, todos os postos estão fechados presencialmente, mas o conhecimento continua seguindo de forma digital. Então, você fique tranquilo, agende sua consultoria online, 0800 570 0800, em todo o Brasil esse telefone toca, e você, do outro lado, é um especialista que vai te ajudar, ninguém precisa passar por isso sozinho, todo mundo preparado para te dar uma orientação, uma dica, te indicar para um curso online, nós temos quase 120 ensinos à distância, então, tem bastante coisa para fazer sem deslocar de casa. Maísa, estamos recebendo muitos pedidos, muita necessidade de orientação dos clientes do setor de beleza, e eu já começo com a pergunta do Rodolfo Lucera, que diz, não podemos abrir nossos estabelecimentos? Seria importante você confirmar isso daí. Oi, Rodolfo, boa tarde, realmente está estabelecido, pelo governo aqui do estado de São Paulo, e nas demais regiões também, o fechamento das empresas, atividades essenciais. Então, o salão de beleza, ele não está, ele está proibido de funcionar. Maísa, que tipo de orientação nós podemos dar? E aí eu vou aproveitar já a pergunta da Adriana Silva. Sou manicure, trabalho em casa, mesmo assim tive que parar, pois as pessoas já estavam desmarcando. Queria uma orientação sobre isso. Como que a gente pode continuar presente na vida do cliente, sem poder abrir as portas para eles? É, realmente você não deve nem receber na sua casa, nem atender um cliente na casa dele, porque, por conta de todas as orientações que a gente vem recebendo. Você vai ter que fazer, o que você pode fazer é utilizar as redes sociais. Então, você com certeza tem contato com essas clientes suas, ainda mais as clientes que são mais assíduas, para você manter esse relacionamento com ela. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que está bastante nesse momento. Dá dicas para ela, né? Como ela manter a higienização da mão, os cuidados com as mãos, trabalhar com os maltes que ela pode estar buscando. Então, enfim, você pode fazer essas ações. Muito bom. Andressa, eu queria te pedir também para comentar isso daí. O que já está disponível que o MEI, por exemplo, no caso do MEI, né? Tem muita informação, tem muitas medidas para socorrer os pequenos negócios, mas ainda não tem coisas muito claras com relação ao MEI. O que já está disponível, que já pode ter agora de apoio? É verdade, Marcele e colegas. E provavelmente a gente vai ter muitas dúvidas acerca disso, dessa questão do MEI aí com os nossos colegas que estão assistindo. O que está disponível hoje é crédito. Então, você deve procurar, no banco que você já trabalha, verificar como estão as linhas de financiamento com juros abaixo do que iam sendo praticados. Hoje a gente tem juros de 0,35 ao mês, 0,5 ao mês, que são bem abaixo do que estava sendo feito pelos bancos antes da crise. Então, hoje, para que você se mantenha aí estando o serviço impedido do crédito, estamos aguardando do governo algumas orientações, determinações, ações que beneficiem o MEI, mas elas ainda estão no aguardo. Então, sabemos que há uma preocupação com o MEI, especialmente o MEI Beleza. Acho que é importante que vocês saibam, pensem e conversem sobre isso com os seus sindicatos e associações. Está especialmente afetado, porque das categorias em que nós temos mais volume de cadastros, que são alimentação fora do lar, comércio de roupas e acessórios, e Beleza, Beleza certamente é a única que não consegue hoje nem fazer o delivery, porque exige um contato pessoal, físico, que hoje não está recomendado, definitivamente não recomendado, pelas questões de saúde. Então, Beleza fica realmente com um impedimento severo de faturamento. Então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, só me perguntando, crente já está disponível. Todo mundo pode procurar o seu banco ou os bancos públicos? Em São Paulo, Banco do Povo, por exemplo. E, por outro lado, aguardar do governo quais serão as medidas que apoiam o MEI. Andresa, deixa eu aproveitar e perguntar como esse setor está difícil de fazer faturamento. Já tenho aqui bastante dúvida. uma dúvida é da Elisa, mas também tem a Joelma. Tem o salão e pago aluguel com a crise sem entendimento. Como podemos negociar com o proprietário? Elisa e Joelma, todos nós, todos, sem exceção, estamos vivendo a mesma crise. Então, a gente tem que contar com a sensibilidade, o bom senso desses donos de imóveis, das imobiliárias, enfim, desses atores aí no mercado imobiliário, para negociar aluguel. Hoje eu recebi uma notícia muito boa da Associação Brasileira de Salões de Beleza para os salões que estão em shoppings. É possível que, e aí vocês podem procurar a Associação para tirar essa dúvida, quem tem salão em shopping, é possível que o aluguel esteja suspenso pelos próximos dias, pelos próximos meses. assim como a taxa de promoção, que é curada nos shoppings, e também o condomínio com preço reduzido. Então, para shoppings é isso. Para quem tem um imóvel que não está dentro de um centro comercial ou do shopping, é negociar mesmo, conversar com o notador, com prazo, com uma redução temporária. Eu acredito que essa negociação, ela precisa ser feita e deverá ser bem competitiva, porque todos nós estamos vivendo a mesma crise. Maísa, se você está nos escutando. Andresa, eu acho que estamos com um problema técnico no áudio da Maísa. Andresa, a Marta Costa está nos perguntando se clínica de estética também entra nessa questão de não poder abrir, não poder atender. Só para deixar mais claro, tem bastante gente que não se vê como um salão de beleza. é uma clínica de estética e acha que por esse motivo não posso estar dentro dessa obrigação. Explica para a gente, por favor. Aí a gente tem que verificar, bom, clínica, né, é um nome que a estética usa muito, mas pode ser confundido com serviços de saúde, né, que estão liberados. A estética não está liberada. Então, a beleza e a estética não estão liberados. Tá. Bom, bastante pergunta com relação a... Eu vou tentar aqui resumir as perguntas, tá, gente? Estou tentando ler todas, mas tem para dar mais chance de todo mundo perguntar. O que fazer no caso do salão que parou de faturar abruptamente, não tem fluxo de caixa e precisa pagar as contas? Nesse caso, é melhor fechar? É a pergunta do Cláudio. Nesse caso, de um caixa que não é suficiente, tem que ser estudado. Você não pode suspender e daqui a poucas semanas, dois, três meses, ter um custo maior para reabrir do que fosse para manter o negócio suspenso neste momento. Eu sugiro a você que procure as linhas de financiamento, que o crédito barato não é disponível. Tem que fazer essa conta com bastante acuracidade, né? Tentar olhar com dados em mãos, com todos os dados em mãos, para verificar se é melhor suspender a atividade e depois retomar sem finalizar contratos de aluguel, sem ter que fazer demissões, evitar demissões a todo custo é uma dica para agora. Então, tudo que te gera custo, né? Uma demissão, por exemplo, que vai te gerar custo, é melhor que você suspenda o contrato de trabalho e não demita. Então, o aluguel, é melhor que você negocie, né? Uma taxa mínima de manutenção para depois fazer os acertos quando as coisas voltarem ao normal, do que perder o ponto e depois não conseguir um ponto tão bom. Então, veja bem, não se desespere, há crédito disponível, o serviço realmente foi abruptamente impedido, né? Deixou muita gente, deixou quase todos, né? Sem poder faturar de uma hora para a outra, de um dia para o outro. Nós estamos cientes disso, mas tem que manter a calma e fazer conta, olhar para dentro, revisar os contratos. Aí, Marcelo, já vou falar do, né? da revisão de serviços. Aproveitar o tempo, né? Exatamente. Olhe para o seu plano de telefonia, olhe para o seu plano de internet, veja quais são os serviços que você tem contratados que geram custos mensais, revise isso tudo para deixar o mínimo possível e conseguir manter aí a retomada dos negócios. Eu queria falar-se um pouquinho, todo mundo está fazendo um monte de perguntas, sim, mas o jeito é só empréstimo, não tenho como faturar nesse momento. Tem alguma coisa que dá para fazer para ainda faturar, que é a questão dos combos? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Tem, tem alguma coisa, sim, para vocês pensarem, né? Para nós pensarmos juntos. O primeiro, a primeira movimentação que a gente tem visto é a compra antecipada ou venda antecipada, né? Então, como é que o salão faz? Ele disponibiliza o serviço para uma compra imediata para executar esse serviço quando não houver mais empreendimento da prestação, do corte, da escova, enfim, da manutenção das luzes, de todos os serviços que tem aí, tanto salão de beleza, esmalteria, barbearia, centro de estética, articulação, maquiagem. Estamos falando de todo esse combo de beleza, tá? Quando eu falo salão de beleza, podem entender como esse conjunto inteiro. Então, essa é uma primeira dica e é uma observação que a gente tem feito no mercado. Ontem, numa reunião, porque nós estamos trabalhando, a gente brinca, né, Marcelo? Falando, a gente está trabalhando 24 por 7. Então, ontem, domingo, a gente teve uma reunião até a noite, final de tarde à noite, e eu ouvi um caso assim, vem-se um voucher, de serviço, e era um promocional. Três vouchers eram disponibilizados e o pagamento de dois. Então, uma espécie de promocional em cima dessa venda antecipada. Essa é uma ideia. A outra ideia é que você intensifique a venda do home care, do produto cosmético que você tem em estoque. Mas, quando tudo acontecer, eu acho que eu e o Marcelo a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, como vocês forem perguntando, precisa ter uma conexão com o cliente, né? Precisa manter aí essa conexão viva com o cliente, mas acho que daqui a pouco a gente entra nesse assunto. É, acho que era importante falar porque muita gente aqui fazendo perguntas com relação a... Tem um espaço de co-work, de auto-maquiagem, fecho, eu coloco uma sala e já estou pensando em fechar porque não vou conseguir. Essas questões, quem tem condições de sair desse aluguel, você indica que saia, né? Quem tem, sim. Se você aluga por agenda, né? Se você tem uma agenda cheia e está ali, em algum momento, alugando aquele espaço do co-work. E isso não vai te causar o transtorno para a retomada depois, é bom que você repense esse custo. O Moisés está fazendo um comentário que acho importante esclarecer. Vou atender alguns clientes porta fechada com todo cuidado, protegendo o cliente e nós. Mesmo assim, estou com medo de fiscalização. Moisés, pode seguir fazendo isso, Andresa? Moisés, nome dele. Moisés, depende de que estado você está. Como eu estou falando de Brasil, no curso internacional, não consigo te dizer com certeza porque seria impossível conhecer os decretos de todas as prefeituras, porque geralmente é o prefeito que está fazendo esse projeto e determina que tipo de negócio pode permanecer aberto ou não. Mas eu vou dizer que a orientação de saúde é que você não tenha contato com outras pessoas neste momento. Tem uma pergunta aqui da Karina que até vou pedir para o Emerson escrever, tá? Emerson aí nos contatos. Abri o MEI a 30 dias, mas não paguei a primeira parcela por conta do valor que veio R$199,00. Essa parcela não é do MEI, viu, Karina? O MEI não tem uma parcela alta dessa, no máximo R$59,00, R$55,00, tá bom? Essa parcela não é do MEI. Você pode ter recebido outra parcela, mas eu vou pedir até para o Emerson colocar aqui, explicar o valor da parcela do MEI. E tem muita gente perguntando se vai prorrogar o prazo de pagamento do MEI também. Também vou pedir para o Emerson aqui explicar porque vai haver uma prorrogação sim do pagamento do boleto, do DAS, que você paga todo mês. A Karina está dizendo como é que eu vou prometer um serviço futuro sem saber quando vamos reabrir e alguns não vão conseguir abrir, complicado. E alguns perguntando quando isso vai parar. Não tem como cravar, né? Olha, de verdade, nunca vivemos isso antes, né? Então, não tem como saber. Nas previsões mais otimistas, a gente tem aí dois meses pela frente de interrupção da maior parte dos serviços. Nas não tão otimistas, a gente tem aí três meses pela frente de interrupção de serviços. E, Karen, você tem toda a razão quando você se pergunta e pergunta para a gente como é que faz uma venda e a gente não sabe quando vai poder cumprir o serviço. Esse ponto é bastante importante não só pelo tempo, não só pela linha do tempo. Porque quando você tem uma relação boa com essa cliente, e a gente tem visto no Brasil inteiro, clientes se manifestando de maneira bem favorável e positiva, querendo apoiar os profissionais de beleza e os salões, mas também como gerir isso, como fazer a gestão dessa venda. Por quê? Porque você está colocando à disposição um serviço que vai ser cumprido daqui a um tempo, e aí você tem que verificar como é que fica o rodízio de profissionais nisso, como é que fica a parcela, o split, a divisão do faturamento entre o salão e o profissional neste momento, como é que fica a agenda quando você reabre, parte da agenda tem que ser dedicada à venda que foi feita antes, e a outra parte não pode deixar, a gente não pode esquecer da venda imediata, porque senão a gente só posterga o problema para depois. Mas mesmo assim, Karen, tudo isso compõe um conjunto de tentativas, tá? O momento realmente é difícil, merece que a gente debruce sobre ele de maneira séria, de maneira criativa, para que a gente consiga manter o faturamento. Esperar a posição do governo também em relação ao meio de beleza, para verificar como é que pode ser feito esse apoio, que vai haver um apoio financeiro, e o crédito que está à disposição. A Jane fez no comentário, a Jane Bottini, as clientes estão fazendo em casa o que não podem, o que podem com medo de sair, outras nem estão para não gastar, porque não sabemos como que vai acontecer. Queria que você aproveitasse com essa pergunta, Andres, e falasse um pouquinho, é possível que o cabineiro mande para casa um shampoo, um produto, um tratamento de fácil uso que ela costumava fazer no salão, com algumas dicas de como usar nesse momento para a pessoa não ficar sem os cuidados, é possível, é recomendável que faça isso? É possível, é desejável até, se você conhece uma cliente a ponto de saber qual é o produto que ela utiliza, uma determinada linha, um determinado produto, que ela utiliza, você pode, você pode, deve oferecer. Essa venda que é a delivery, de home care, ela está liberada, e ela pode acontecer a qualquer momento. e aí, com relação a essa entrega do home care, acho que a gente precisa pensar um pouquinho com relação que esse é um tipo de mercado em que o contato com o cliente é sempre muito próximo, às vezes, a dona do salão é quase que uma confidente dessa cliente e eles vão sentir falta dessa troca semanal, o que você acha que quem está assistindo agora pode fazer para se manter vivo na cabeça do cliente durante esse período? Esse é um ponto bastante importante, manter aquecido esse relacionamento com o cliente. É muito importante que a gente trate com bastante atenção as redes sociais, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o WhatsApp, com dicas que são de beleza, mas também podem ser dicas de bem-estar, dicas de saúde, dicas de alimentação, dicas de atividade física, influencers que esse cliente podem seguir, encontrar uma maneira de aproximação e de fazer com que esse cliente mantenha o vínculo com o salão de beleza, né? Revisar os seus postos, que foram mais curtidos, aquele super penteado, aquela colocação, aquela descoloração que foi feita, que foi muito curtida, faz novamente o post, que os clientes mantenham acesa essa curiosidade e esse relacionamento com o cliente. Daí podem surgir vendas, né? Essa venda é antecipada e quando se volta, né? O bacto que tem que não sabe qual é, volta ao serviço, o interesse também se mantém. A gente tem falado muito, orientado muito os consultores, os clientes, de manter sua presença online, aproveitar para ir para as redes sociais, manter sua marca aquecida e a gente entende que de uma hora para outra, às vezes você ainda não começou a fazer isso, fica difícil fazer sozinho, tá? Então, podem agendar uma consultoria disso para saber mais sobre a marca como a consultoria ou também com vários cursos de ensino à distância que também nós temos, que é só acessar aí no sebrae.com.br e consumir esses produtos, é tudo de graça, você assiste de casa com tranquilidade e durante esse período que vai passar, o que a gente está falando, as vendas vão cair, mas o mercado vai continuar, o mercado de beleza não vai parar, ele vai voltar e é importante que vocês já estejam preparados, fortalecidos. A Juliana Vieira está dando uma dica aqui que eu acho importante, dicas de lifestyle para que possamos manter esse vínculo com nossos clientes, mas venda de serviço antecipada, como controlar os depósitos caso o financeiro do Resolvão também não esteja trabalhando, como é que vai controlar esse dinheiro? É importante controlar, né? Importante, né? Oi, Ju, tudo bem? Eu acho que é a Ju Vieira que está conosco em vários grupos do WhatsApp. Que bom você confirmar essa dica. A gente trabalha num salão bem grande aqui no país. E é isso, né? Uma coisa com que faz diferença para o nosso cliente. vamos lá. Tem alguns clientes de pós-cirúrgico que depende... A Angélica diz que tem um cliente de pós-cirúrgico que depende de mim para a sua recuperação. Ela deve ser de estética, né? De massagem, essas coisas. Tem alguma dica para eu continuar com elas até que acabe? Tem. Tem uma dica importante aí para quem atende idosos, pés diabéticos, quem está em convalescência, né? Que é o caso dessa nossa colega, que é a paciente e a cliente. Nesses casos, vocês precisam dar autorização do médico que acompanha essa pessoa. Então, se é uma pessoa, por exemplo, com pés diabéticos, você precisa fazer ali um serviço de podologia ou de cura, então, o médico dessa pessoa vai liberar o acesso para que esse serviço seja feito, tá? Nesses casos, assim, pode haver uma liberação médica. Por exemplo, a pessoa passou por uma cirurgia e precisa de massagem pós-cirúrgica. Então, o médico pode se liberar a esteticidade para esse procedimento. Então, havendo a liberação médica, então, pode-se fazer. Estou tentando ver que foi a pessoa que perguntou, mas já entraram muitas perguntas aqui, mas eu vou fazer a pergunta dela depois, se eu conseguir resgatar e eu falo quem foi. Tem um salão na minha garagem. Posso continuar atendendo? Não pode. Não pode atender pessoas, não, o contato físico que o serviço de beleza exige não está recomendado. Não está. E o salão que é na sua garagem, provavelmente você é uma MEI, ele é chamado de domiciliado. Então, existe um MEI estabelecido, que é aquele que tem uma loja, um aluguel ou uma loja própria e o seu MEI domiciliado. Provavelmente não vai haver você, estando dentro da sua casa, não vai haver uma fiscalização que chegue até você, mas a recomendação de saúde neste momento é que você não receba ninguém para a sua segurança e para a segurança do cliente. É a mesma pergunta do Fábio Muniz, só para a gente só ilustrar, que ele diz que a esposa tem um salão de beleza, ela trabalha com horário exclusivo para atender só uma cliente na hora marcada e não tem manicure. E antes e pós de atendimento é feito esterilização, uso de máscaras e luvas. Ainda assim não é recomendado que faça, Andresa? Olha, os agentes de saúde, as nossas autoridades de saúde dizem que não. E aí eu estou colocando aspas na fala porque é uma recomendação de saúde que não é a nossa área aqui no Sebrae, mas a ideia é que se faça realmente uma quarentena e não se receba gente, não se visite gente nesse momento. Aqui a Gilmara Alencar está perguntando uma dica para quem possui loja de maquiagem, de produtos de maquiagem, né? Estou entendendo. Delivery, vender online, vender pelo WhatsApp, vender pelos canais das redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, pegar essas clientes aí nas redes novas que elas gostam e vender delivery. A Rainha e Michele dizem que eu estou em construção da minha casa e então fiz um financiamento e tem um salão na minha casa. Será que consigo fazer um empréstimo no meu nome? Pois não pago aluguel, mas tenho outros gastos. Depende do banco, mas essa informação só o banco pode estudar. Acredito que sim. Não tem problema. E a Rosana Baldo pergunta autônomo tem algum direito? Não. é assim, o banco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto